Fala, pessoal. Beleza? Professor Paulo Pereira aqui. Como é que você está? Tudo bem? Vamos lá, pessoal. E aí, você é capaz de resolver um radical duplo? É isso mesmo. Essa expressão aqui, pessoal, raiz de A mais raiz quadrada de B, isso recebe o nome de radical duplo. Não é sempre, mas em alguns casos você consegue simplificar isso para radicais simples, alguma coisa do tipo raiz de X. Bom, se for mais ou se for menos, tanto faz, tá bom? Aí, se for mais, você bota mais. Se for menos, você coloca menos. Bom, e aí fica a raiz de X mais ou menos a raiz de Y. Olha que legal. E aí, enfim, em vez de ter um radical duplo, um radical dentro do outro, você fica com dois radicais simples, tá bom? E como é que a gente faz para descobrir esse X e esse Y que vai representar esse valor? Muito tranquilo, pessoal. Olha só que maneiro. Para esse caso em particular, eu tenho que o X mais Y, a soma dos caras, tem que dar o A. É, maneiraço, né? E o produto entre os caras, X vezes Y, tem que dar o B dividido por 4. Olha que loucura, pessoal. Então, fica quase o mesmo problema de resolver uma equação no segundo grau por soma e produto. Lembra que a gente faz isso? Soma e produto, tem que adivinhar, tem que descobrir mentalmente quais são os dois números que somados dão um valor e que multiplicados dão esse outro valor aqui. Legal pra caramba. Então, olha aqui o nosso exemplo. Esse 4 aqui, claro, seria o nosso A. E o 12 vai ser o nosso B. Então, vamos lá. Vamos matar aqui. Raiz de 4 mais raiz de 12 vai ser igual... Olha, vamos lá, pessoal. Somando o X com o Y, tem que dar o A, ou seja, tem que dar 4. Mas, ao mesmo tempo, multiplicando o X com o Y, tem que dar o B dividido por 4, ou seja, o B é 12, né? 12 dividido por 4, 3. E aí, eu preciso, então, mentalmente descobrir quais são esses valores. Dois números que um mais o outro dá 4 e um vezes o outro dá 3. E aí, você consegue dizer? Tá claro que só pode ser o 3 e o 1, né, pessoal? Aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Então, acabou. Isso aqui, direto, é a raiz de 3 mais a raiz de 1. Só que, claro, raiz de 1, você sabe bem, é 1 mesmo. Então, resposta, raiz de 3 mais 1. Fechou? Bom, não é todo caso, tá? Que você vai ter uma resposta para esse tipo de problema. Uma coisa que eu quero que você pense é, reparou que o B precisava ser múltiplo de 4? Porque a gente dividiu por 4 aqui. E se o B não fosse múltiplo de 4? E aí, o que você faria? Vou deixar esse problema em aberto para vocês. Tamo junto, pessoal. Se gostou, deixa o teu curtir para mim. Isso é muito importante. Essa série aqui, a matemática é linda. É uma série que eu gosto muito de fazer, porque eu trago problemas que eu realmente acho que é muito bonito. E eu estou muito feliz, porque muitas pessoas estão curtindo aí, estão gostando desses vídeos. Espero que você seja mais uma dessas pessoas. Beijo grande. Tamo junto. Valeu. Tchau. Tchau.